Dois acusados de tráfico de drogas identificados como Tiago Manuel dos Santos, de 31 anos, e Rafaela de Paula Barros, de 18 anos, acabaram presos durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em Rolim de Moura, após cumprimento de mandados de busca e apreensão nos loteamentos Jequitibá e Esplanada. O juizado da primeira vara criminal da comarca do município expediu dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos por uma equipe da Sessão de Inteligência da Polícia Militar e o Serviço de Investigação e Captura da Polícia Civil, que deram cumprimento aos mandados. Na primeira residência, a polícia encontrou Rafaela e Tiago. Durante a operação, foi apreendida uma porção de substância entorpecente, aparentemente maconha, e vários produtos de procedência duvidosa. No segundo endereço, a polícia encontrou mais de meio quilo de substância entorpecente, possivelmente maconha, acondicionada em vários compartimentos da casa. Foi encontrado também alguns produtos de origem duvidosa e certa quantia em dinheiro. Os acusados Tiago Manoel e Rafaela de Paula receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante delito pela delegada responsável pelo caso, por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.